As fotos mostram como ficou um cofre de uma residência em Confresa, após ser arrombado e ter os objetos que estavam dentro dele furtados na noite do último domingo. Segundo o morador da casa, ele foi à igreja junto com a família, e ao retornar percebeu que a janela do quarto do casal havia sido arrombada. Ao que tudo indica, o criminoso teria utilizado facas e outros objetos para abrir o cofre e levar o armamento que estava guardado lá dentro. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Judiciária Civil, foram levados da casa duas pistolas e um fuzil, além de diversas munições. O material pertence a um casal de caques e as armas são registradas. O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, a DERF de Confresa.